Meu povo, eu tô nervosa, já estou a caráter, já coloquei minha luva, não de pedreira, porque não tem, mas consegui uma luva na cozinha aqui, luva de cozinheira, que eu vou já já falar com luva de pedreira. Gente, eu tô aqui na Zona Sul, a gente recebeu uma foto de luva de pedreira almoçando aqui no restaurante, de algum vizinho, alguém da vizinhança viu, tirou foto e mandou pro nosso programa, e claro que a gente veio aqui correndo pra conseguir falar com ele. Agora, deixa eu confirmar aqui a informação. Quem é que fala comigo, amigo? É verdade que luva de pedreira tá aqui, né? Fiquei sabendo que ele tava aí, né? Você acha que ele vai falar comigo? Eu tô esperando que ele fale, né? Não só com você, mas com a gente também, né? Você também quer falar com ele? Com certeza. Ó, o ambiente aqui tá movimentado, todo mundo já tá sabendo que luva de pedreira tá aqui, e eu tô indo pra lá agora, seu Orlando se prepara, porque a gente vai saber se ele vai falar comigo ou não, né? Vamos embora, seu Orlando. Gente, tô muito nervosa, mas já me preparei, eu quero que ele me dedique pra ser uma luva de pedreira. Tudo bem que eu não tô com a luva de pedreira agora, mas vocês entenderam, vai dar certo, será? Será? Deixa eu ver aqui de tocaia, deixa eu chegar aqui. Cadê ele? Luva, me receba! Receba, luva, me receba! Será que ele fala comigo? Coisa rápida! O melhor do mundo, graças a Deus! O bicho é almoço, não vou atrapalhar o almoço. Com licença, gente, boa tarde, desalmoçaram o quê, hein? Ui, não sobrou nada, menino. Luva! E aí, beleza? Olha, meu sonho é ser uma luva de pedreira. Eu não consegui a luva porque o orçamento tá baixo, acabei pegando uma luva na cozinha, mas... Enfim, luva de cozinheira. Não. Eu quero saber uma coisa, qual é a dica pra você ser uma luva de pedreira? Porque tu já tem, agora eu posso ser a versão feminina, tu não achou, não? É, pode, só comprar uma luva num lugar aí que venda e me chutar a bola no gol e gritar receba. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Chutar a bola no gol vai ser difícil, porque eu sou meio ruim de bola. Você vai numa casa de construção de pedreira e peça lá uma luva de pedreira e bota no gol e chamar por Deus, chutar no gol já era, filha. E aí eu faço o quê? O melhor do mundo, graças a Deus, pai, daquele jeito. Ó, me fala uma coisa, de onde foi que saíram os teus bordões? Da mente. Da tua mente? Dessa mente aqui? Sim. E aí tu fosse pensando e foi saindo? Foi natural, né? Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Descansar que o cara não é de ferro, né? E ele tá descansando, tá, gente? A gente tá ao vivo nesse momento. Eu quero saber se tu tá gostando de Recife. A recepção tá boa? É filé, é filé demais. É um programa local aqui, o programa aqui é retado da TV Guararapes Record. E a gente veio correndo pra falar contigo, eu arrumei até os cabelos pra falar contigo. Gostasse? Tá bonito demais, amor, de fé. Daquele jeito. É o que, Bruninha? Foi, Luva, a gente recebeu foto do pessoal. Tá uma movimentação grande. Tá vendo o povo ali? Ó, povo, mostra aí, senhor Orlando. Receba! Luva, depois de almoçar, a pessoa só fica querendo dormir, né? É, não quer de... Tinha um cochilinho. O cara não é de ferro, né? O cara não é de ferro, né? Descansar. Graças a Deus, pai. Ó, eu vi que tu tava comemorando um contrato novo. Um contrato, tava feliz, comemorando, como é que tá? Tá feliz? Tô feliz, é pesado, né? Daquele jeito. Daquele jeito. O cara da Luva de Pedreiro. Pesado, pesado. Olha, gente, eu vou colar aqui no Luva de Pedreiro, porque eu tô sabendo que o dinheiro vai começar a entrar na conta. Eu vou ficar aqui, eu vou almoçar junto com ele, gente. Porque meu sonho é ser a Luva de Pedreiro. Essa Luva tá aprovada. Tá. Olha, um cara que só tá com senha que ele ama ali, o William. Como é teu nome, amigo? William. William, o meu é o Andy, quase. Tudo certo, Andy. E aí, vocês almoçaram o quê? Gente, deixa eu sentar. Deixa eu me sentar. Menino, o pudizinho. Luva, tu já provou o bolo de rolo daqui de Pernambuco? Não, hein? Não provou? Não provei não ainda. Era pra ter trazido pra tu, né? Era, né? Bolo de quê? Bolo de rolo. Não, eu nunca provei não. Falar a verdade. Gente, ninguém deu um bolo de rolo pra Luva de Pedreiro? Não. Olha, eu quero que você me receba, que eu vou levar um bolo de rolo pra você. Pode, eu recebo na hora, pode ir lá, a qualquer hora. Ah, gente, o Luva de Pedreiro me amou, menino. Acho que ele gostou de mim, vocês não acham, não? Essa é gente boa, gente boa. Olha, tá bom, descansar, né? Que o cara não é de ferro. Eu vou sair, mas eu vou na cola dele, porque eu quero ter um encontro com ele e entregar um bolo de rolo pra ele. Qual foi a comida tradicional daqui que tu ainda não comeu? Eu não comi quase nada. Vejão, mas você leva essa parada aí pra mim, esse bolo de rolo. Esse bolo de rolo? É. Você comeu esse tapioca? Não, ainda não, aqui não. Mas eu já comi lá onde eu morava, mas aqui não. Gente, eu tenho que levar comidas típicas pra Luva de Pedreiro, ele tá precisando. Eu vou aproveitar que eu tô com a Luva de Cozinheira. Não tô com a Luva de Pedreiro, tô com a Luva de Cozinheira. Vou preparar umas comidas pra ele, não que eu saiba fazer, mas vou preparar pra trazer pra ele, ele vai me receber. Receba, Luva! Eu recebo na hora, bolo de ferro daquele jeito. Gente, gente, olha, eu sou casada, mas eu acho que o divórcio vai, eu vou dar entrada. Ô, Luva, agora se despede falando, descansar, né? Que o cara não é de ferro. Descansar agora, né? Que o cara não é de ferro, melhor do mundo, graças a Deus, pai. Deixa ele comer o pudim dele e depois eu vou voltar pra oferecer o bolo de rolo pra ele pernambucano, pra dar as boas-vindas agora que ele tá morando em Pernambuco, meu povo. Gente, missão cumprida. E é isso, falei com o Luva de Pedreiro e acho até que rolou um clima, viu? Vou pedir o divórcio do meu marido. É isso, gente, receba, receba!